Pois é, meu companheiro, exatamente isso que tu tá vendo na tua tela, cara, tem milhões de pessoas que tão muito deprimidas com isso O botão do dislike simplesmente sumiu Na verdade, verdadeira mesmo, ele não sumiu de fato Mas com certeza o YouTube acabou de inutilizar ele completamente Inclusive eu demorei pra falar sobre esse tema porque justamente pra mim o botão do YouTube, cara, ele demorou bastante pra ficar desse jeito aqui Simplesmente um não gostei em capslock E na verdade isso aqui parece que me hipnotiza pra clicar, mano, é maior e mais chamativo, mas enfim No meu computador agora atualizou de fato e eu nunca mais vou conseguir visualizar quantos dislikes tem um vídeo Entretanto, no meu celular ainda não atualizou Pode ser que no de vocês também não tenha atualizado Pera, eu acabei de ver aqui, mano, e agora realmente atualizou Então, pessoal, infelizmente é oficial, bem-vindos ao funeral do dislike Pera, na verdade eu acho que eu não posso falar isso de foia manimada, né, então calma aí Então é oficial, pessoal, bem-vindos ao funeral do dislike A gente tinha feito esse vídeo aqui chamado Esse vídeo pode pegar um milhão de dislikes? E deixa eu contar pra vocês agora Na realidade, pessoal, esse vídeo aí pegou 10 milhões de dislikes Sim, pois é, a gente bateu a meta 10 vezes, cara Como assim só tem 100 mil views, cara? O que que tu tá falando sobre isso? Tu não acredita em mim? É sério? É que só não tá aparecendo, pessoal, mas confia, tem 10 milhões de dislikes E o PC Siqueira também nunca foi cancelado no YouTube Porque não tem nenhum dislike no vídeo dele Calma, gente, tá tudo bem A realidade é que eu não vejo muitos motivos de fato pra eles terem tirado os dislikes É claro que se a gente for ver Eu acredito que nenhuma outra rede social tem um botão que indique algo negativo que nem tinha no YouTube E um botão assim pode ser meio tóxico, sim, pessoal Geralmente quanto mais dislikes tem um vídeo assim Mais dislike ele vai ter por conta do efeito rebanho Mesmo que não tenha nada de errado, sabe? Se tem mil dislikes, com certeza uma pessoa se sente muito mais à vontade pra dar dislike Simplesmente por dar assim Mas também tem o outro lado Se a gente tá vendo um conteúdo nocivo que não é nada legal mesmo Não seria justo outras pessoas que vão ver agora o vídeo Saberem que tu deu dislike Imagina tu tá com um grande problema e tu vai lá e procura um tutorial Só que no fim, esse tutorial, em vez de te ajudar, cara, piora o teu problema 10 vezes Antigamente tinha uma coisa que te ajudava a prever isso Se o vídeo vai te ajudar ou não, que era o dislike Hoje em dia, infelizmente, é só ver nos comentários E obviamente o criador de conteúdo ali que tá fazendo a maldade de um tutorial Ele pode muito bem deletar Ou até mesmo já deixar a palavra vírus, por exemplo, bloqueada no canal dele Ninguém pode comentar isso, sabe por quê? Porque ele tá compartilhando um vírus ali E sabe quem nos ajudava, cara? O botão que foi embora O youtuber disse que isso aí vai ajudar os criadores de conteúdo a se sentirem mais seguros Só que eu me pergunto, será que isso aí é realmente em relação a youtubers? Porque literalmente agora só os youtubers, os próprios criadores podem ver quanto deslikes seus vídeos pegaram Qual o sentido? Ou será que eles estão simplesmente tirando a opinião do consumidor Do espectador ali, da pessoa que usa o aplicativo deles? Talvez eu esteja errado, sabe? Mas se tem dislike é porque talvez tem alguma coisa errada, né? YouTube Rewind Eu já sei, gente, é o seguinte Quem não concorda comigo dá dislike nesse vídeo aqui Ah, nossa, viu? Só exatamente todo mundo concorda comigo Isso que eu chamo de liberdade de expressão dentro dessa plataforma O título é Você não consegue dar dislike nesse vídeo Mas na verdade, gente, eu menti, cara Tu consegue sim Só que infelizmente ele não serve pra mais nada E eu não entendo o motivo Na verdade, eu entendo sim Mas no fundo, eu queria não entender A gente tá muito quase chegando a um milhão de inscritos, cara Então se inscreve aí, vai Tchau 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 Tchau